Oi pessoal, tudo bem? Mais uma compra, mais um vídeo. Este produto é um smartwatch modelo KW18. Eu comprei no site internacional da Gearbest. Veio com frete padrão, chegou rápido e não fui taxado. E não é o primeiro smartwatch que tenho. Eu já tive aí da marca Zebrade Tor 4 com Android, que é um relógio muito interessante, o qual eu tenho até vontade de comprar novamente, porque o que tinha eu vendi e anteriormente eu tinha uso uma Mi Band 2, que é muito interessante e funcional e tem uma ótima durabilidade aí na questão de bateria. Então minha principal intenção em estar comprando este modelo de smartwatch é porque ele aceita o cartão de memória micro SD e aceita o chip com a conexão 2G. Não sendo possível assim conectar a internet, mas conta com várias tecnologias e comunicação com o seu smartphone e podendo assim até funcionar independente, não sendo necessário a conexão com o smartphone. E sei também que não é um smartwatch tão atual. Acho que ele surgiu aí no início de 2016 e tá aí por média mais de três anos no mercado. Então olhando os smartwatches aqui em mão, ele aparenta ter uma boa qualidade, qualidade, a poceira de borracha, sua caixa de metal, ele tem dois botões físicos, tem um leitor de batimento, tem o cabo com carregador magnético, ele se encaixa e agarra e não se solta fácil e o cabo serve para carregar e transferir dados desde que tenha um cartão de memória inserido no mesmo. Já de antemão, posso adiantar para vocês que não indico esse smartwatch, porque a bateria é precária e não sustenta o mínimo aí de um dia de uso. O uso constante vai drenar rapidamente a sua bateria. Agora em questão de ciclonização e notificação de aplicativo e mensagem, a funcionalidade é 10. Funciona tudo perfeitamente. E não vou estar mostrando como é que faz esta sincronização, pois já tem vários vídeos relatando o mesmo. Este relógio, ele tem um sistema próprio, não é Android, creio que seja baseado em Java ou algo do tipo. Mas você poderá também trocar as facewatches dele, o skin visual. São poucas e já tem algumas no relógio ou você pode estar instalando via aplicativo, mas não tem muita opção. Para acessar as configurações ou iniciar algum exercício, você pode puxar da direita ou da esquerda ou de cima para baixo ou de baixo para cima. De ambos lados, ele vai estar direcionando ao menu de configuração principal. O relógio sincronizado com seu smartphone, ele pode atender ou recusar ligação, mas ele mostra só o número do telefone, não mostra o nome da pessoa. Isso é até aceitável, legal e funcional, mas o único impasse que achei e não gostei é que não dá para escutar no fone de ouvido. No caso, eu queria atender pelo relógio e escutar no fone de ouvido ou até mesmo no celular, mas isso não é possível. O som sai no relógio e você tem que se comunicar com o mesmo, pois o relógio tem microfone e alto-falante integrado. Então, aqui eu inseri um chip mais um cartão de memória com algumas músicas em MP3. E ele funcionou muito bem aí e dependente, deu para efetuar ligações do próprio, dá para enviar mensagem, assim como o ciclonismo com Bluetooth, que também dá para fazer isso, que é muito interessante e funcional. Ao inserir um cartão de memória, ele cria uma pasta para você colocar as músicas dentro dela, para assim usufruir o play de música. O play de música toca em segundo plano, o som sai no próprio smartwatch, mas como eu coloquei uma pasta fora dessa pasta que ele descreveu como música, sendo assim, eu utilizei um cabo ATG e encaixei no meu telefone e mudei as músicas para dentro dessa pasta. As músicas executam até em segundo plano, mas não é viável você ficar escutando música no smartwatch, até mesmo porque ele drenará a bateria rapidamente. E o que é mais estranho, ela chega até a ciclonizar com uma caixinha de som, ela chega a ciclonizar com o fone, mas não toca nada, o som não sai, aparentemente mostra até que está tocando no aparelho ciclonizado, tem a opção de cancelar, mas eu fiz e refiz isso, ele não sai o som. O som fica mudo e não sai, mas tirando o ciclonismo, ele toca somente no smartwatch. Eu achei isso muito ruim e creio que não seja válido a compra deste produto. Tem vários outros modelos que é bem interessante e funcional, e tem uma ótima durabilidade na questão da bateria. Então é isso aí, rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Valeu, grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal